Olha, uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 180 trabalhadores em condições análogas à escravidão aqui na nossa região, na cidade de Jeriquara. Eu volto agora com a Marcia Maria com detalhes desse outro caso. Marcinha, a informação é que até adolescentes, jovens, eram vítimas dessas condições. É isso, Marcia? Exatamente, Valentim. Olha, dos 130 trabalhadores, três eram adolescentes com idades entre 15 e 17 anos. E tudo aconteceu, Valentim, na última terça-feira em uma fazenda de cultivo de cebola em Jeriquara. E segundo o decreto federal, Valentim, de número 6481, essas atividades rurais só são permitidas para pessoas a partir dos 18 anos e são classificadas como as piores formas de trabalho infantil. Inclusive, nós temos imagens do momento em que essas pessoas são resgatadas, então, dessa propriedade rural, Valentim. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os homens e os jovens trabalhavam em equipamentos, com equipamentos de proteção individual. A maioria usava chinelos e no local não havia banheiros, refeitórios ou áreas de descanso. Ao chegar na fazenda, a equipe de fiscalização até flagrou alguns trabalhadores descansando embaixo do ônibus de transporte, numa tentativa de se protegerem do sol. Eles não tinham o intervalo mínimo, que deveria ser de uma hora, para fazer a devida refeição e o descanso. E também tinham que levar as próprias garrafas de água para a frente de trabalho. Quando essa água acabava, a empresa não disponibilizava nenhuma reposição, obrigando as vítimas a trabalhar com sede. O Ministério Público ainda informou que nenhum trabalhador era registrado na carteira de trabalho que configura o emprego informal. Após o resgate, Maria do Carmo Matos Pimentel, auditora fiscal do trabalho, providenciou guias para que todos recebam um seguro desemprego. Enquanto isso, a procuradora Regina Duarte da Silva celebrou um termo de ajuste de conduta com o empregador, que se responsabilizou em pagar cerca de R$ 260 mil em verbas recisórias e R$ 200 mil a título de dano moral coletivo. Ele também se comprometeu a cumprir uma série de obrigações trabalhistas sob pena de multa por descumprimento. Valentim, é com você. Olha, você consegue imaginar a situação desses trabalhadores? Obrigado, Marcia Maria. Marcinha, volta já já com detalhes em outros casos. Mas olha a situação desses trabalhadores. 130 adolescentes em uma fazenda. E olha, muitos, infelizmente, são enganados pela promessa do trabalho. Vêm, às vezes, para o estado de São Paulo, para o interior de São Paulo. E quando o empregador, quando o empresário, o fazendeiro, quando ele contrata, ele já limita esse pessoal ao acesso à informação, para não saber o que está acontecendo. Já não tem internet, já não tem celular, já fica ali restrito àquela vida. E aí eles acham que aquela forma com que eles trabalham é a forma correta. E não é, né? É uma analogia, né? Análogo, é semelhante, melhor dizendo, à escravidão. Então, é uma coisa que você imagina, que a gente só via nos livros de história. Mas hoje acontece mais perto do que a gente possa imaginar, né? Olha a situação com que esses trabalhadores foram encontrados. E se você conhecer alguma propriedade que tem algo parecido com isso, né? Denuncie, procure a polícia, e aí a polícia vai dar encaminhamento ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, para retirar esses trabalhadores, pessoas simples, pessoas humildes, que estão trabalhando e acabam sendo enganadas por bandidos, tá? Por criminosos.